Onde estão os pinos do Ceará e arrumam o dinheiro do Ceará que já faz? É só um, mas tem que ser... Eu tenho que ser um documento que está assinado por ele. O que eu não odeio é o que eu não sei. A gente fez o... E o... O motor. A gente não pagou mais, não pagou mais. A gente tem um cara que vai lá de terra. É um pau, um cara que tava... É hora de puxar um carro a buscar o motor lá. Eu lembro que tava sempre com música de canoa, hein cara? Pegamos lá. Amanhã eu dei brava com sua desgraça.